Fala galera do canal Gabriel Gael! O vídeo de hoje é... Descendo nessa rampa radical! Essa rampa aqui é muito grande! E ela foi feita com muita sensibilidade pra mim! E... Eu vou fazer várias manobras aqui! Assista o vídeo até o final, já deixa o like, se inscreve no canal e... Bora pro vídeo, valeu! Agora, a gente vai fazer a trilha... Descendo! Olha agora! Isso daqui é muito grande! A gente já tá até no finalzinho! Ela já anda no topo! Olha como que você é radical! Menino, que velocidade é essa, Júlio? Para esse carro, Júlio! Tá vindo aí não, a ladeira não, rapaz! Oi, meu pai! Júlio! Minha... Minha Nossa Senhora! Quando chegar lá, você, a Zezé, é isso! A cara! Cheque zero! Que bichinho! Uhul! 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 E lá vamos nós! Tem outra parte ainda, cara? Tem outra parte ainda, cara? E aí, deixa eu ir lá! Vai, Des! Nossa! Não, não, não! Vai mais um pouquinho devagar agora. Tempo. Rapaz, tá difícil de acompanhar, hein? Muito difícil. Bom, Thiago, deixa aqui atrás de mim pra você ver se você consegue me acompanhar. Espera aí, então. Vou fazer uma trilha, existe uma trilha, pra gente não se perder e pra não acontecer nada. Só te segurando. Eu falei segurando? Aí não vou ter negócio de pau, não. Soltei, hein? Soltei! Não, vem! Não, vem! Não, vem! Não, vem! É que é demais! Não, vem! Não, vem! Eu tô aqui, treinando pra minha corrida sombeta, por isso que eu tô aqui. Eu quero barreiras e eu sou muito bom na corrida sombeta. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like, se inscreva no canal e tchau. Até o próximo vídeo. Valeu!